É inacreditável a falta de empatia, a falta de humanidade desse casal que está na presidência do Brasil. Casal porque todo mundo que acompanha sabe que quem manda no Lula agora é a Janja. O Rio Grande do Sul está passando pela pior tragédia da sua história. Já são mais de 55 mortos, mais de 300 mil pessoas estão desabrigadas, famílias, pessoas estão perdidas. Não há possibilidade de chegar a certos locais porque todas as vias foram obstruídas e o mau tempo impede as aeronaves e helicópteros de chegarem até lá. O Brasil inteiro se mobilizando para ajudar a população do Rio Grande do Sul, mandando alimento, mandando medicamento, fazendo pics, juntando dinheiro para ajudar essas pessoas. O que o presidente faz? Bom, vocês já viram o vídeo onde ele vai lá e fala que torce para o Grêmio e para o Internacional. Aí a gente para para pensar que nível de psicopatia, de falta de empatia, uma pessoa pode ter para chegar lá e o primeiro comentário dela foi falar de futebol. Bom, basta olhar com quem essa pessoa anda, ou melhor, com quem essa pessoa dorme. Janja, aquela que no mesmo estado que houve uma crise no ano passado, estava na Índia sambando e fazendo namastê. Olha o que a Janja vai fazer nesse momento que o Rio Grande do Sul está passando pela pior tragédia da vida deles. Janja no show de Madonna e a expectativa de um encontro entre as duas. Preste atenção, a primeira dama do Brasil, e normalmente a primeira dama é aquela que representa o lado do humanitário, o lado do social, de ajudar os que estão em desespero. Ela foi para o Rio de Janeiro para assistir um show da Madonna, que custou 20 milhões de reais. E onde a Madonna nem sequer quer conversar com as pessoas, construir uma passarela em cima da avenida para ela não ter que ter contato com o povo brasileiro. Vai essa mulher, gente, encontrar a Madonna. Cara, isso é repugnante, isso é repulsivo. A matéria está saindo em todos os lugares. Janja está no Rio de Janeiro para assistir show da Madonna. Gente, isso aqui é inacreditável, inacreditável. A primeira dama, Rosângela, peraí, desgrama. Rosângela Lula da Silva chegou ao Rio de Janeiro nesta sexta-feira a convite do prefeito da cidade, Eduardo Paes, para assistir ao show da cantora Madonna, que acontece nesse sábado, na capital fluminense. A informação foi publicada pelo colunista Lauro Jardim, no Jornal Globo. De acordo com o jornalista, há até mesmo a expectativa de um encontro entre as duas. Oficialmente, não tem tanta informação de que nada está previsto. O show da Madonna no Rio de Janeiro vai ocorrer. Provavelmente a Madonna nem vai encontrar com a Janja, porque a Madonna não gosta de encontrar com ninguém. Para ela, esse povo, é tudo leproso, parece. Ela não gosta de encontrar com ninguém. Mas a primeira dama. Cara, esse momento é um momento de total atenção, de mobilização do Brasil inteiro para ajudar o povo do Rio Grande do Sul, quem está acompanhando as imagens. É algo como nunca foi visto antes. É terrível. E aí, a primeira dama vai no show da Madonna. A Janja não vai no Rio Grande do Sul, porque ela quer encontrar com essa pessoa, num período que quase 100 pessoas já morreram. E ela vai para Rio de Janeiro para encontrar esse ser. Essa coisa. Imagina a Michele fazendo uma coisa dessa. Só imagina. Primeiro que a Michele nunca iria em show do Ivé de Sangalo. Mas imagina a Michele, no meio de uma crise, de uma tragédia, pessoas morrendo, ir para um show. Cara, ia ser o fim dela. A imprensa ia tripudiar, até sangrar. Mas é aquela coisa, né? Como é a Janja. A Janja que quer comprar um novo avião. A Janja que está em lua de mel com Lula, com o nosso dinheiro, batendo um gasto recordes em viagens internacionais, em gasto cartão corporativo. Como é a Janja, tudo pode. Aí não tem problema. Que primeira dama... Cara, como é que a gente sai da Michele? Elegante, delicada, bonita, para essa tribo full, que no meio da tragédia vai para o show? Mas o Brasil andou para trás demais, galera. Sério, o Brasil andou para trás. É um trem desesperador. Tanto que o Brasil andou para trás. Mas é isso. Enquanto o marido fala do Grêmio Internacional zombando com o povo do Rio Grande do Sul, a esposa dele vai zombar, vai dançar em cima da lama, né? Depois eu vou gravar um vídeo falando dessa desgrama aqui. Querendo culpar o Rio Grande do Sul no Bolsonaro. Pelo amor de Deus. Record de queimada na Amazônia. Ionomami morrendo. E vem CET, CET, querendo falar que a culpa das chuvas e das mortes do Rio Grande do Sul é do Bolsonaro. Esse povo... É que droga que esse povo usa. Não dou conta não.